Quem tinha razão? Nem, dona Magnolia. Pode me dizer quem tinha razão? Papai, por favor. Me enganei sobre o garotão? Me digam se eu me enganei. Para com isso, Afrânio. Mas que coisa, que droga. Parece que você tá feliz com o que aconteceu. Não, feliz eu não estou. Mas eu estou tranquilo. Porque a partir de hoje, tanto você quanto a Lúcia tem a chance de entender quem é esse garotão. Esse Lucas. Um irresponsável. Um maluco. Um doidivanas. Meu pai adorava essa palavra. Doidivanas. O Lucas é um doidivanas. Chega, não aguento mais, sabia? Que o doutor Afrânio sorri enquanto sua filha chora. Não, mas ele sorri vitorioso. Porque o que ele quer é provar que ele tem razão. Independente dos sentimentos da sua filha. Não, eu não me importo que ela sofra agora solteira. Porque eu não quero que ela sofra depois, casada. Se ela se casar? Ela vai se casar com um homem decente. Ah, sim. Que vai cair do céu. Ah, quem pode ser? Ah, quem é o doidivanas? Ah, é essa hora? Ah, ele vai explicar tudo. Ah, explicar o quê? Ah, com licença. Boa noite. O jantar já terminou. A sua avó já foi embora com o seu irmão. O jantar estava marcado para as oito horas. Agora é uma da madrugada. É, desculpem, mas houve um problema. Bem, aqui houve um jantar em sua homenagem. Pena que todos tenham sentido muito a sua falta. Quem deixar de explicar? Quem deixar de explicar? Eu deixo. Explique. Se bem que você der explicações e a Lúcia, mais do que a mim, ou a Magnolia. O que aconteceu, Lucas? O que é que você tem a nos dizer? Lúcia, eu queria falar em particular com você. É particular. Vamos lá dentro. Talvez tenha sobrado uns alcinhos para a nossa homenageada que ela coadorna, né? É sim. Doidivanas, o meu pai adorava a sua palavra. Doidivanas. Roubaram minha moto. Aonde? Uma estrada. Uma estrada? Que estrada? O que é que você foi fazer numa estrada? Eu... Eu estava vindo para cá e... Aí eu recebi um telefonema. Uma pessoa queria me ver, queria falar comigo. Disse que era importante. Aí marcou comigo num bar de beira de estrada. Eu fui. Armaram uma cilada para mim. roubaram a minha moto. E foi muito difícil chegar aqui. Quem era essa pessoa, Lucas? Era a Cláudia, né? Olha, vai embora. Vai, por favor. Eu não sei o que é que você falou. Vai embora, vai embora. Eu não quero falar com você. Vai embora. Tudo bem? Ai você olhou? Toma, vovó. Que vergonha. Mas que vexame. Eu passei um vexame lá. Segura aqui. A senhora vai tomar esse remédio. Vai ser bom porque você vai fazer a senhora dormir. Vai fazer a senhora relaxar. Toma. Ah, chegou, não é? Chegou, finalmente. Até quando você vai me fazer passar esse tipo de vergonha, Lucas? Até quando? Vó, me desculpa. Não, desculpa coisa nenhuma. Não, desculpa coisa nenhuma. Eu quero... Olha aqui, quer saber? Sai da minha frente. Sai da minha frente. Calma, cuidado. Eu investi toda a minha vida na educação de vocês. Eu só penso em vocês. Eu penso em vocês 24 horas por dia. E sai da minha frente, Lucas. Eu estou te pedindo. Não aguento olhar pra você aí parado sem saber o que me dizer. Porque você não tem uma resposta que você me dê que vai me acalmar. Não vai conseguir. Não tem explicação pra dizer isso. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vai, sobe, sobe, sobe. Ô, vovó, a senhora não pode ter voz assim. Eu pedi, eu pedi, eu pedi. Desliga esse telefone. Ele foi ao encontro daquela criatura. Ele foi. Vovó, ele deve ter uma explicação. Explicação? Ele errou, mas também não é nenhum crime. Amanhã a senhora vai acordar, vai conversar com ele. Ele tem os motivos dele. Ele deve ter os motivos. Vai o trabalho. Ele era um dia. Eles também tem os motivos.